gente deu um probleminha ali aí eu tive que parar o vídeo então vai ficar dois vídeos vou colocar os dois que eu não sei juntar um no outro então vai ficar dois vídeos no youtube sequência então vocês olhem aí mais uma planta maravilhosa espinolata de sexta de segunda para hoje deu uma estioladinha é normal hein gente é normal estiolar mesmo porque fica abafado por isso que eu estava correndo para abrir hoje alô híbrida alô diferente então quanto mais rápido abrir gente não espera de seguinte não espera para de tarde não espera nada gente chegou abram abram mesmo e mais uma e mero e mero gente amanhã depois que eu plantar eu vou fazer mais um vídeozinho falando os nomes certo, porque estou sem óculos, ansiedade, esqueci, quero umas folhinhas soltas, ah, incrível, já conheci a planta, incrível, vem umas folhinhas assim, mas é normal, reserva de nutriente vai passando, eu já tinha comprado uma incrível, mas ela foi para o Beleléu, morreu, custou caro, muito caro, Rodolfo, me inscrito e foi caríssima e morreu, gente, ó, gente, eu tenho mais de 300 variedades diferentes de cacos e suculentas, eu tenho 10 baratinhas pote 11 de 7 reais, quantas mais caras, que não são tão caras, que eu vendo no precinho ótimo, se alguém quiser, eu vou deixar o número na descrição do vídeo, é só entrar em contato, linda, linda, que eu mando o catálogo, gente, achar o catálogo na, é fácil também, é uma casinha que fica no WhatsApp por cima, é só se apertar ali que o catálogo já aparece, Valentini, muito linda, grande as plantas, chegou rápido, saudáveis, vou plantar todo mundo, o lugar dela já está preparado, muito linda, Valentini, as plaquinhas aqui todas separadas, só o Xuxalá, Black Opal, Gostei, 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 Black Opal, de pijama, abrindo plantas, é isso aí né, Black Opal, volta mais duas, só teve um negócio que eu achei meio complicado aqui, ela colou o durex em cima dos nomes que são escritos com canetinha, na hora que você puxa, o nome sai colado no durex, aí eu vou dar uma ideia a ela de colar longe do nome, se não você puxa e sai o nome, então você não sabe, mas eu vou ter que reescrever, gente, uma ideia ótima, que se você escreve com canetinha, mesmo que seja aquela de XCD, ela com o tempo ela apaga, se você escreve ela, se você passa uma lixazinha, uma lixazinha não, uma bombril, nessas plaquinhas aqui escreve com lápis, ela não apaga, ela dura muitíssimo tempo, outro brinde, ganhei outro brinde, tirar essa caixa daqui, outro brinde, essa aqui veio com uma plaquinha fininha aqui ó, mas ótima, olha, essa aqui tá enorme ó, Wernia Jun, que enorme, estranho, gostei demais da conta, maravilhoso, agora eu vou mostrar pra vocês, com um tourzinho, rapidinho, todas as plantas que eu comprei dessa vez, todas elas vieram com as plaquinhas, gostei demais, tá meio escuro porque estamos de noite, eu tive que abri-las, não resisti, são maravilhosas, eu não sei se eu planto hoje, se eu planto amanhã, tem que cortar essas raízes, porque essas raízes estão velhas, elas não brotam mais, são plantas maravilhosas, hein gente, gostei demais da conta, todas elas separadinhas aqui, esse vídeo vai ficar dividido no meio, hein gente, então vocês assistem a primeira parte e a segunda parte, que deu um probleminha e não deu pra eu gravar inteiro, alguém me ligou, aí parou, o vídeo cortou, eu não sei fazer a emenda no vídeo, se alguém souber e quiser me dar uma ajudinha, eu agradeço muito. Então gente, esse aqui é mais um plantando sem frescura, ah gente, o joinha, vocês não estão dando joinha, não se inscrevendo e apertando o sininho lá, hein. Então, esse é mais um plantando sem frescura com Flávia, até o próximo, tchau!